O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, recomendou esta sexta-feira, em Luanda, à juventude apautar por uma conduta digna e patriótica no quadro das normas e leis vigentes no país. O objetivo desta conferência é chamar a atenção dos nossos jovens militares, os futuros oficiais e comandantes, a não desperdiçarem esta oportunidade à paz, pois o custo da guerra é a morte. Devemos todos, cada um, no seu local, no seu cargo, colocar uma pedra para a construção da paz, que muito custou ao povo angolano. Construir a paz, que a guerra custa, visou então o alcance do Bailundo, considerados os bastiões principais da UNITA. Com a conquista destas duas localidades, mais facilmente foi possível chegar-se à paz. É preciso que os generais, os oficiais, os militares em geral, comecem a contar a verdadeira história militar de Angola. Comecem a falar de história, porque as nossas memórias enfraquecem. As enciclopédias vivas desaparecem. E se nós não registarmos os factos transmitindo a esta nova geração, ninguém mais o fará no futuro. O passado foi o que foi, o presente é o que é, que estamos a construir, e o futuro é incerto. Por isso devemos preparar o futuro agora, passando o testemunho às novas gerações, não só das Forças Armadas, mas à sociedade em geral. No dia 4 de abril de 2002, foi assinado o Memorando de Entendimento entre o Governo Angolano e a UNITA, que pôs fim ao conflito armado no país, passando a data a ser celebrada pelos angolanos como Dia da Paz e da Reconciliação Nacional.